Fala aí meus consagrados e consagradas, trouxe hoje para vocês um carrinho popular, econômico, confortável, completo e que custa até 30 mil reais. Estamos falando desse carrinho fofinho, o Marte. Olha esse zóiodinho, esse zóião grande esbugalhado, parecendo o gatinho do Shrek 1.0 2011 modelo 12. Vamos começar com o resumão do Xanão. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse carro? Primeiro, economia de combustível, é um carro realmente econômico. Segundo, conforto, é um carrinho confortável mesmo sendo popularzinho. Terceiro, confiabilidade mecânica, sim, carro japonês é confiável, carro japonês é pelado, não tem nada, por isso não estraga. Se você não tem nada de equipamento, você não vai estragar, por isso que Celta é muito confiável, Fusca também. Outro ponto positivo desse carrinho, preço. É um veículo que é mais barato que os seus concorrentes, como por exemplo, HB20, Onix, Gol, Ford Ka. É um carro que tem um pacote mais interessante. Portanto, ele tem melhor custo X benefício. Você paga menos e tem mais. E os pontos negativos, Tia, não? Primeiro ponto negativo é a revenda. Esse é um carrinho que não vende rápido, igual Gol, igual Palio, igual Celta. Ele vai debarar um pouquinho mais. Então, se você é o típico brasileiro que só compra carro bom de vender, esse não é o seu veículo. Esse aqui é um carro pra você usar. Você sabe como que é, né? Brasileiro vive com várias bíblias, né? Tem uma bíblia do Santander, tem uma bíblia do Itaú, uma bíblia do Bradesco. Então, muitos preferem ter um carrinho que vende rápido pra poder quitar essas dívidas, né? E fazer outra dívida depois, desse jeito. Outro ponto negativo desse carro é o preço das peças. Isso aí sempre foi o calcanhar de Aquiles da Nissan no Brasil. Pra você ter noção, a galera usava tampa de Gatorade pra fechar o reservatório de água dos carros da Nissan. Porque a tampa original custava seus 300, 400 reais. Enquanto a tampinha de Gatorade, 10, 15 contos. Você ficava hidratado e o carro tinha uma tampinha nova. E a tampinha da Nissan, que custava seus 400, 300 reais, quebrava toda hora. Por isso que o povo começou a procurar uma alternativa. Outro ponto negativo desse carro é a suspensão, que tem umas batidas secas. É um carro confortável, mas tem essas batidas secas. Normal também carro da Nissan. Você vê muito isso no Kicks e no Versa. E o isolamento acústico. O isolamento acústico é criticado nesse carro. Então, você vai escutar bastante o Miozinho gritando. Pelo amor de Deus, eu fui feito pra andar na cidade! E os probleminhas crônicos, Xanão? Tem, tem probleminhas crônicos, mas que são fáceis de se resolver. Nada grave aqui. No final do vídeo, no Test Drive, eu vou falar sobre esses probleminhas. E se você gostou do resumão do Xanão, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem vídeo todo santo dia nesse canal. E eu vou te trazer outra dica aí, outra dica top. olhonocarro.com.br Pegue a placa do veículo que você tá comprando e coloque lá no olhonocarro.com.br Com isso, você vai ter acesso a uma consulta veicular completíssima. Ela é barata, ela é rápida de fazer, ela é fácil. E fica ainda mais em conta com o meu cupom XANAL. Link na descrição pra você acessar o site, já com o meu cupom de desconto. Agora, vamos falar dos detalhes desse carro. Detalhes externos e motor. E vamos começar com a versão. Esse carro aqui tá na versão de entrada. A versão que não tem nome. Essa versão só se chama Nissan Mart 1.0. Economizaram até na tinta da impressora. Nessa versão de entrada, tudo é opcional praticamente. Esse carro de série tinha airbags frontais, AB2. O que era uma coisa muito bacana. Carro popular com airbags frontais de série. Computador de bordo também era de série. Bacana, não era normal o carro popular. Banco com ajuste de altura, também muito bom. Ar quente de série, contagiros de série pra você ver o Mewsing gritando. Retrovisor externo, touch screen. Que que é isso, Xanão? Touch screen, você ajusta o retrovisor no dedão. Não tinha as piroquinhas pra você ajustar o retrovisor. E o que era opcional nesse carro, Xanão? Tudo? Direção elétrica, ar-condicionado, calotas, limpador traseiro, desembaçador traseiro, vidro elétrico, alarme, as piroquinhas pra você ajustar o retrovisor externo. O farolzinho dele é simples, parábola única, monoparábola. Farol alto e farol baixo no mesmo lugar. Esse farol de neblina aqui não é original, nem era opcional. É um farol do Mercado Livre, que daqui a pouco vai encher de água. O pneu desse carro de série é 16570, aro 14. 165 é um pneu fino, pneuzinho de bicicleta. O que não é muito bacana nesse carro, porque esse carro aqui não tem uma dinâmica, uma estabilidade, bom, igual um Gol, igual um New Fiesta. Ele é um carrinho que você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado nas curvas. E esse pneu 165 fininho não ajuda. Na época reclamavam que era um pneu difícil de se encontrar. Por isso que é normal você ver Marte com pneu de outra medida. Esse aqui mesmo é 17565. É um pneu mais largo que melhora a estabilidade, piora um pouco o consumo. No entanto, é um pneu mais em conta. Medidas de pneu mais populares têm preços menores. É muito comum também trocar a medida do pneu, por exemplo, do Kwid. Mas aí, no caso do Kwid, é mais por sobrevivência, né? Sobrevivência, porque o pneu do Kwid, pelo amor de Deus, as minhas miniaturas lá de casa têm pneu mais grosso. E o alarmizão, alarmizão instalado no El Shaddai, ou Irmãos Elétrica, alguma coisa assim. Esses alarmes que apitam, faz uiu, 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 nananana, faz aquela loucura. Pra abrir o porta-malas, é só você colocar a chave e girar. Gira igual o chevette na chuva com pneu remote. O porta-malas tem 265 litros de capacidade. Porta-malas pequenininho, mas ainda é maior que o do renegado, né? Yes! É isso que importa, ser maior que o do renegado. O povo reclama desse porta-malas. Só que eu defendo esse porta-malas do Marte, porque é um carro popular, é um carro de cidade, é um city car, como eles gostam de chamar. É um carro que tem pouco espaço interno, tem pouco porta-malas, porque ele quer ser um carro pequenininho pra você estacionar ele com facilidade, pra não ter briga no trânsito, esse tipo de coisa. O step fica aqui, não fica debaixo do carro. E o banco traseiro, ele é inteiriço. Não é banco bipartido. Não tem maçaneta pra fechar o porta-malas. Tem que sujar as mãos. E esse reboque aqui tá proibido. Esse carro não pode rebocar nada. Se rebocar, vai tomar multa. Mas provavelmente colocou esse reboque aqui pra proteger o carro. Vocês podem ver que esse carro está com limpador e desembaçador traseiro. Opcionais foram instalados nesse carro. Esse é o motor 1.0, 16 válvulas, 4 cilindros em linha, de origem Renault. Mas como Xenão, o motor Renault num carro Nissan? A Nissan e a Renault possuem uma aliança estratégica. Literalmente é isso. Elas compartilham motores e plataformas. Plataforma é o quê? A carroceria base, o esqueleto do carro. Essas duas coisas são as coisas mais caras no mercado automobilístico, na indústria. Então eles compartilham isso. Portanto, aqui temos motor de Clio. Mas esse motor tá calibrado para a Nissan. E na Nissan, a calibração é o seguinte. Mesma potência em ambos os combustíveis. Todo carro da Nissan tem isso. A mesma potência, tanto com etanóis quanto com mijolina. O que é um horror, né meu consagrado? O certo é ter mais potência no etanóis, na cana. Então, qual que é a potência dele? 74 cavalinhos cansados e torque máximo de 10 kgfm. Esse torque máximo vem a 5.850 rpm. Vem a uma rotação meio alta, né? É um motorzinho melhor na estrada. Típico de 16 válvulas. Na cidade, para não ter falta de força, ele possui um câmbio mais curto daqueles que você sai no semáforo. Primeira, segunda, terceira, quarta. E depois joga uma quinta. E anda a cidade inteira na quinta. E na estrada, ele se usa do 16 válvulas, das 4 válvulas por cilindro, para ter um desempenho adequado, desempenho bacana na estrada, mesmo sendo 1.0. Não tem manta térmica nem acústica, né? Ou seja, o motorzinho vai gritar bom. O 0 a 100 desse carro é feito em 13.8 segundos. É o típico Milzin lerdo, 4 cilindros de antigamente, né? Hoje em dia, os Milzin 3 cilindros são mais porreta. Portanto, com esse carro aqui, você não consegue fugir do agiota, não consegue fugir do seu amigo que vai te chamar para a reunião do Herbalife, do Rinode, né? Esse carro aqui tem 925 quilos. É um carro bem leve, né? Tem a terapia em dia. O tanque de combustível tem capacidade para 41 litros somente. Isso aí é algo normal nesses carros fabricados na plataforma V. A plataforma V da Nissan compreende Nissan March, Versa e Kicks. Todos eles têm baixo peso, mas tem um tanque de combustível pequeno de 41 litros. Portanto, ele precisa ter um consumo bom para poder contrabalancear esse tanque de combustível pequeno. E o consumo desse carro, Xenovski, segundo a fabricante, 8.4 na cidade com 1 litro de etanóis. E na estrada, 9.7 com 1 litro de etanóis. Mas, na vida real, o consumo é um pouco menor na cidade, tá? É um carro que o pessoal comenta aí, que faz 7, 7,5. Não chega a fazer 8 não na cidade com etanóis. Agora, na estrada, dá para conseguir mais de 9.7. Já na mijolina, é um salto. Na mijolina, eles falam em 12.3 na cidade. E na estrada, eles falam em 14.5 com mijolina. Na real, o consumo é um pouco menor, tá? É um carro que vai fazer seus 10, estourando 11 na cidade com mijolina. Estourando. Já na estrada, você pode conseguir, talvez, algo acima de 14. É bom sempre deixar uma coisa clara. Esse carro tem calibração Nissan. E a calibração da Nissan é qual? Mesma potência em ambos os combustíveis. E uma melhor eficiência na mijolina. O carro da Nissan é feito para rodar com mijolina gasolina. Esse carrinho, meus consagrados, tem entreixos de 2,45 metros. Quando você for comprar um carro, olhe o entreixos. Quanto maior o entreixos, melhor o espaço interno. Nem sempre é tão direta assim essa relação. Mas, já é um bom norte para você avaliar o espaço interno de um carro. 2,45 metros é um bom entreixos? Não, não é um bom entreixos. Meu joelho já fica encostando. Se não é um carro espaçoso, não é um carro para levar a tua família. Se você quer espaço interno, compre um Sandro. Não um Marte. Assim como o espaço para as pernas é limitado, o espaço lateral também é ruim. É limitado. Túnel central é meio alto. No documento é um carro para cinco pessoas, mas na vida real é para quatro mesmo. Cinco aqui dá briga. Não tem PQP, não tem alça PQP para ninguém nessa versão de entrada. Não tem apoio de cabeça central, passageiro do meio nem é gente. Vai machucar o pescoço. Não tem cinto de três pontos para o passageiro do meio. Passageiro do meio não é gente, literalmente, nesse carro. Não tem revisteiro. Revisteiro é aquele lugar onde você coloca o lixo. Sabe onde você coloca os seus lixos? Não tem vidro elétrico. É a manivela mesmo, no bração. É horrível a manivela. O que eu gosto muito desse carro é da posição de dirigir dele. É um carrinho altinho. E ainda tem um ajuste de altura para ficar mais altinho ainda. Com isso você tem uma ótima visibilidade. Essa coluna A, isso aqui se chama coluna A. Essa do meio aqui se chama coluna B. E a última coluna dos passageiros se chama coluna C. Essa coluna A aqui não atrapalha a sua visão. Então é um carro de ótima visibilidade. Além disso, ele está equipado com direção elétrica como opcional. Cara, é um carrinho muito bom para a cidade. Muito interessante, viu? Para você, para a cidade, para você aí que vai para a faculdade, para o seu trabalho. Ou se você só quer um carro mesmo para falar que tem. O volantinho está bem desgastado, né? Nessa região aqui era para estar bem claro. É um prata claro aqui, ó. Nessa região. Olha a direção elétrica. Direção elétrica leve. Na verdade, poderia ser mais leve. Tem uma boa empunhadura. Está acendendo a luz do airbag ali. Eita, que estranho. Buzina. Buzininha tem. Buzininha de moto, de bis. Aquela luz piscando ali pode ser só um erro em algum chicote. Pode ser uma coisa bem simples. Só um fiozinho solto. Ou pode ser algo mais grave também. Olha aqui. Ele tem computador de bordo. Você mexe o computador de bordo nesse botãozinho. Quilômetros até acabar o combustível. Autonomia, né? Horário. Odômetro total. 71.000 km. Que é a quilometragem total do carro. Quilometragem parcial, 204. Quilometragem parcial, B, 204. Consumo instantâneo. Consumo médio. 7.7 no etanóis. Lembra que eu falei que é mais ou menos isso? Está por aí, né, gente? Velocímetro marcando até 220. Mentira deslavada. Só se for caindo lá da lua e pega 220. Conta giros na esquerda. Não tem marcador de temperatura para você saber se o carro está esquentando ou não. Aqui na esquerda, farol de neblina instalado. Por fora, é bem fácil. Esses farol de neblina sempre tem esses botões assim, ó. Aqui é a abertura do capô. A abertura do bocal do combustível. Porta. Plástico duro. Tem tudo plástico duro, tá? Aqui não vem tecido. Aqui é plástico. Na versão S já vem um tecido aqui nessa região. Puxador de porta. Eu gosto desse tipo de puxador de porta. Porque ele tem porta-objeta. Aí você coloca a sua chave da sua casa aqui. Mas, olha, tem parafuso à mostra. Que coisa feia, hein? É a parceria Renault-Nissan, né? A Renault também faz isso. Porta-objeta. Vidro elétrico instalado, ou seja, instalado por fora. O volante está com ajuste de altura, que é opcional. Saída de ventilação, que forma uma carinha. Olha a carinha do bichinho. O som não vem de fábrica. Só com a preparação para você instalar o som. Eles deixam o fio. Eles são muito bons para você, ó. Eles deixam os fios, os chicotes, para você instalar o seu som. Porta-objeta aqui. Pelo tamanho aqui, é dois DIN. Dá para você instalar uma central multimídia bem fácil aqui. Praticamente é só encaixar. Uma central multimídia tops. Com Android Auto, Apple Car, tá? Só compra central multimídia com Android Auto e Apple Car, gente. Ar-condicionado. Também foi opcional nesse carro, ar-condicionado. Dois porta-copos. De bom tamanho. Saída 12V. Câmbio manual. De cinco marchas. Tem engatos curtos. Engatos precisos. Só a primeira aqui. A primeira é um pouco ruinzinha. A terceira também. Mas, no geral, é um câmbio bom. Câmbio bom. Não é perfeito, mas é bom. Puxador aqui do freio de mão. Porta smartphone. Porta-cop. Iluminação interna de Clio. Espelhinho no quebra-sol. Espelhinho no quebra-sol do passageiro também. Retrovisor interno. Sensor de estacionamento instalado à parte também em alguma loja de acessórios. O acabamento é todo de plástico duro, tá? Plástico duro. É carro popular. Carro popular tem plástico duro. E também vai ter alguns barulhinhos internos. É normal. Aqui a piroquinha pra você ajustar o retrovisor. De série é touchscreen. Touchscreen é assim, ó. Igual em Go Special. Mas tem esse opcional aqui. Aqui é o porta-luvas. Sem descida triunfal. Bate seco. Não tem iluminations. É bem grande, né? Fundo esse porta-luvas. É bem fundo ele. E esse porta-objetos aqui também. Os bancos são bem confortáveis. São bancos que financiam. Financiam em até 72 vezes. Eles não têm abas laterais muito boas pra te segurar. Essa aba lateral aqui não é muito proeminente. No entanto, é um banco confortável. Me impressionou o conforto desse banco para um carro popular. Não é um banco duro igual de Gol. Igual de Sandero, né, gente? Ou até banco de Onix. Onix novo. Já viu banco do Onix novo? Mais duro que pai militar. Ponto negativo é para o cinto de segurança. Que não tem ajuste de altura. Se você for um pouco mais baixinho, vai ser enforcado. Puxador de porta. O tranca-porta. Vamos dar uma voltinha agora, meu consagrado? Vamos lá. Vamos lá, meus consagraditos. Minha cestinha tá bem? Tá bem. Minha cestinha tá aqui, bem presa. É isso aí. Nossa! Que potência! Meu Deus! 20 por hora! Eu liguei o ar-condicionado, né, porque tá quente. E o carro não anda. O carro parece que tá parado. O carro Miozinho de antigamente, esses carros 1.0, 4 cilindros, eles são mais lerdos. Esse carrinho aqui, ele é confortável. Eu gosto dele por causa do conforto dele. Igual os Nissan. Nissan geralmente são confortáveis. Mas, olha isso. Eu tô a 60 por hora e o barulho do pneu, o barulho do motor, do vento, já é alto. Assim, o isolamento acústico dele não é bom mesmo. Até porque é um carro popular, né gente? É um carro popular. Carros populares têm menos isolamento acústico. Mas, parece que no Marte a coisa é pior ainda. É um carrinho bem agradável. É lento, é claro. Acelera devagar e sempre. Quais são os probleminhas mais comuns em Nissan Marte? Primeiro, se o seu Marte for branco pérola, aparentemente é a pior cor pra se ter o Marte. É bonitinho? É. Mas, essa cor apresenta muitos defeitos. Riscos, desgaste e tudo mais. Eles reclamam de todas as cores do Marte. Reclamam da qualidade de pintura de todos os Martes. De todas as cores. Mas, aparentemente, o branco pérola é o pior. Saiba disso. Seu branco pérola vai ter detalhes, sim. E, provavelmente, não vai ser interessante você ficar retocando, mexendo nisso. Outra coisinha normal estragar em Marte. Rolamento. Rolamento é uma peça barata. É uma peça que vai lá na roda do carro, tá? Lá na roda, lá no cubo de roda. E, quando o rolamento tá estragado, o carro faz um barulho de avião. Assim, ó. Geralmente, a partir dos 50 por hora. Se o seu carro tiver com barulho de rolamento, é o rolamento estragado, tem que trocar. É uma coisa que eu já ouvi muito. Não é caro de arrumar. Outro probleminha. Marcador de combustível. E, realmente, né? Agora que eu me dei conta. O marcador de combustível desse carro pode estar estragado. E, agora, eu posso estar passando o risco de ficar no meio da rua com pano e seca. É fácil de arrumar também. Barato e fácil de se arrumar. No entanto, se você não identificar esse problema, vai ficar no meio da rua. Pode acontecer com o Xanão nesse momento. Esperemos os próximos capítulos. Outra coisinha, né? A suspensão. Suspensão aqui, bate seco. Bate seco. É uma suspensão macia, mas bate seco. Por quê? Porque ela tem um curso mais curto. Como o curso é curto, pá! Fica batendo. O que mais estraga nessa suspensão? As buchas da bandeja. Cara, se você for pesquisar os nomes de cada peça da suspensão, você vai ficar abismado. Suspensão é um trem que tem tanta peça com cada nome diferente. Então, as buchas da bandeja, algo muito normal de se trocar em Marte, também não é algo difícil de se trocar, tá? Algo complicado. Você arruma fácil. No mais, é isso, meus consagrados. Façam a troca de óleo corretamente. Utilize o óleo recomendado pelo manual do fabricante. Não é pra você mandar mensagem, postar lá no grupo do Marte, no Facebook. Qual óleo eu devo utilizar? Não, não é assim que funciona. Óleo no manual. Qual que é o óleo que o manual especifica? Esse é o óleo pra você colocar no seu Marte. E pronto, acabou. Faça as revisões do seu carro. Compre um carro conservado também. E vá mantendo ele. Agora vamos acelerar aqui rapidinho. Um, dois, três. Vamos! Uh! Gira, meu bem! 50 por hora. 60 por hora. 70 por hora. 80. 80, noventinha. 100. Pegou 100. 100 no painel, né? A real, não sei não. É um carrinho que, na alta rotação, ele ganha velocidade, cara. Quando tá em alta rotação, ele ganha velocidade. Olha o barulho. Nossa senhora! A 90 por hora, a rotação tá em 3.000 RPM, hein? E o barulho, bem altinho. Bem altinho. Terráqueos. Lembrem-se, Terráqueos. Carro 1.0 tem que girar. 1.000 tem que gritar. 1.000 tem que chorar. Tem que explorar as altas rotações. O seu carro não vai explodir se você ficar girando ele, acelerando até 6.000 RPM. Eu não tô falando pra você sair acelerando até 6.000 em todo lugar. Mas sim numa reaceleração. Olha, preciso acelerar pra entrar na rodovia. Chuncha o pé no acelerador. Deixa girar até 6.000 RPM pra você ganhar embalo. Vai ultrapassar? Ah, acelera até os 5.000 pra fazer ultrapassagem. Nesses momentos que você precisa de potência, é necessário sim acelerar ao máximo o carro e buscar as rotações mais altas. O seu carro não vai explodir se você fizer isso. E é isso aí, meus consagraduas. Tá ligado? Show! Terminamos o vídeo por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a comprar ou a não comprar o Nissan Marte, ok? Esse vídeo aqui é pra te dar um norte. Se você vai comprar ou não, aí a escolha é sua. E é isso aí, meu nome é Hugo Borges ou Xanão. Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, aqui no YouTube, tá? Deixe o seu like aí. Se inscreva no canal, ative as notificações. E é isso aí, até a próxima. E que o Xanão te ilumine, meu consagrado e consagrada. Até mais.